Vamos chamar o conjunto dos itens de 34 a 60, exceto 37 e 38, que já foram deliberados, tendo em vista que serão deliberados em bloco conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, está disponível em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 16 de setembro. Primeiro, indago se tem interesse em algum outro destaque do bloco. Não havendo, submeto então a votação. Bloco, compreendido os itens 34 a 60, exceto os itens 37 e 38, que já foram deliberados. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também acompanho a aprovação. Também aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. E sendo esses últimos itens da nossa pauta, declaro encerrada essa 35ª reunião pública com a coordenada da diretoria. Uma boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.